Bem-vindo ao Comissão Executiva. As entidades públicas têm de se esforçar mais para combater o branqueamento de capitais. Esta é uma das principais recomendações do Conselho de Prevenção para a Corrupção. O organismo liderado por Guilherme de Oliveira Martins considera que é necessário identificar os riscos de corrupção nos diversos cargos públicos, sobretudo nas funções de topo. Neste Comissão Executiva vamos analisar a corrupção em Portugal. Será que se pode dizer que Portugal é um país de corruptos? A chamada cunha e o favor ainda são práticas correntes? Ou a percepção é pior do que a realidade? Como é que se investiga um crime de corrupção e quais as principais dificuldades? Estas são algumas das questões que vamos procurar debater com os nossos convidados nesta Comissão Executiva. João Atanásio, que é professor universitário, Pedro Borges de Lemos, advogado e Miguel Félix António, jurista. Aos três, muito bom dia. Bem-vindos à Comissão Executiva. João Atanásio, começava por lhe pedir um esclarecimento mais didático para quem nos está a ouvir em casa. O que é que se entende por corrupção a nível legal? Bem, o que estamos a falar hoje no programa, basicamente, são vários crimes que estão interrelacionados e cuja moldura penal é diversificada, mas que normalmente são crimes que andam ligados. Estamos a falar de corrupção, estamos a falar de branqueamento de capitais, estamos a falar de favorecimento. São crimes que normalmente andam ligados e que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em encontrar dissemelhanças entre eles. normalmente a questão está na origem do crime, ou seja, o branqueamento de capitais é um crime subsequente a uma outra prática ilícita, ou seja, é aquilo que decorre de uma prática ilícita anterior, que pode ser corrupção, pode ser tráfico de droga, pode ser prostituição, pode ser lenocínio. Enfim, o artigo 368-A do Código Penal identifica toda a tipologia de crimes que podem dar origem ao branqueamento de capitais. Por isso, as pessoas que mais recentemente foram, em Portugal principalmente, mais despertadas para este fenómeno, essencialmente porque temos um ex-primeiro-ministro que se encontra em prisão preventiva acusado de três crimes ligados, que são corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, temos agora um outro ex-governante também ligado ao Partido Socialista, que também está indiciado a prática deste tipo de criminalidade, e as pessoas começam a ficar despertas para um conjunto de crimes que já estavam na mente não só do legislador, mas das instituições tecnicamente mais preparadas para estes aspectos, há uns largos anos atrás. Também temos um ex-ministro que se demitiu na sequência de uma investigação ao caso dos Vistos Gold. Exatamente, dos Vistos Gold, e que lhe foi retirada recentemente a imunidade e, portanto, que pode vir a ser... No caso de dois destes mais famosos indiciados, aquilo que acontece é que neste momento eles presumem-se inocentes. Portanto, dito isto, e todos nós podemos ter as nossas suspeições, mas são suspeições privadas, não conhecemos a fundo, pelo menos eu não conheço nenhum dos processos. Portanto, dito isto, a corrupção é um crime que normalmente implica o facto de uma pessoa ter à sua disposição determinados meios que permitem determinado tipo de decisão favorável à pessoa que, de alguma forma, lhe concede vantagens para obter esse resultado. E, portanto, nós podemos até dividir vários tipos de corrupção. Pode haver corrupção judicial, pode haver corrupção política, pode haver corrupção administrativa. Portanto, há vários tipos de corrupção. Normalmente, na sequência da corrupção, pode haver ou não, normalmente há, dissimulação das vantagens obtidas em função da corrupção. E essa dissimulação, através de mecanismos que tendem a encontrar uma colocação legal para dinheiros advenientes de uma prática ilícita, é que nós chamamos de branqueamento de capitais, ao que podemos falar um bocadinho mais à frente. Pedro Borges de Lemos, ainda olhando para o crime de corrupção e para que as pessoas lá em casa nos possam continuar a perceber, o que é que determina exatamente um crime de corrupção? Tem que haver um corrompido e um corruptor. Exatamente. E, aliás, o crime de corrupção pode ser, portanto, perpetrado sob a forma ativa ou sob a forma passiva. De qualquer maneira, fundamentalmente aqui, eu penso que interessava dizer e salientar o facto de, sobretudo, o crime de branqueamento de capitais, que é, neste momento, um crime que está muito em voga devido também à meditização que se tem feito da justiça e, nomeadamente, casos que têm sido catapultados para a ribalta. E não é só cá em Portugal. Temos cá em Portugal o caso José Sócrates, enfim, o mais mediatizado até agora, mas temos, noutros países, outros casos que também têm dado que falar a este nível. Eu relembro agora, muito recente, da acusação formal que foi deduzida contra Vítor Ponta, o primeiro-ministro da Roménia. Também, relativamente, a um crime de branqueamento de capitais, mas na Itália tivemos Silvio Berlusconi, em França Sarkozy e até tivemos Iulia Timoshenko, primeira-ministra da Ucrânia. Portanto, quer dizer, não é um caso isolado este que se verifica em Portugal. Mas há que salientar aqui um aspecto que eu acho que é de extrema importância. É que, a nível mundial, o branqueamento de capitais atinge cerca de 2 a 5% do PIB mundial. E isto, de facto, é um valor muito alarmante. E que, não só em Portugal, como na Europa e até a nível mundial, deve ser gizada, sobretudo, digamos que um esquema de prevenção, não só de punição, mas sobretudo de prevenção, relativamente a estes crimes. Pedro, deixe-me voltar aqui um pouco atrás. Em relação ao branqueamento de capitais, de que é que estamos a falar exatamente? Consegue dar um exemplo? O branqueamento de capitais, como dizia o João Atanasio e muitíssimo bem, é toda e qualquer atividade financeira prosseguida para ocultar um produto obtido através de uma atividade ilícita. E, portanto... E muitas vezes são utilizados esquemas de colocar esse valor em nome de uma terceira pessoa, por exemplo. Exatamente. Inclusive, temos, enfim, uma situação recorrente no tipo de crime de branqueamento de capitais, que é os offshores. Todos nós sabemos como é que as coisas funcionam a esse nível. Portanto, é, no fundo, um mecanismo que pretende, digamos que, tornar lícita uma prática que começa, efetivamente, num esquema ilegal e criminoso. Há pouco falava também do impacto no mundo da corrupção e do branqueamento de capitais. São problemas e crimes mensuráveis ou é um pouco como a economia paralela que é difícil aferir do impacto real? Eu acho que é difícil de aferir do impacto real. De qualquer maneira, eu penso que aqui, no fundo, a prevenção da corrupção, designadamente em Portugal, através do Conselho para a Prevenção da Corrupção, presidida pelo doutor Oliveira Martins, tem aqui uma função muitíssimo importante. Não é um órgão de investigação criminal. Para isso, existe, efetivamente, o Ministério Público. É um órgão, sobretudo, de prevenção e que, aqui, pretende a promoção, digamos que, de mecanismos que aliem, digamos, as forças de investigação deste tipo de crimes às entidades públicas que as desenvolvem. Eu acho que isto é extraordinariamente importante que cada vez seja mais fortalecido. Agora, voltando à sua pergunta, é muito difícil aqui mensurar o crime de branqueamento de capitais. Até porque, quer a detecção deste tipo de crimes, quer a própria investigação, se tornam muito difíceis quando não existe um mecanismo de prevenção suficientemente forte para o combater. E nós temos verificado isso. Vamos, então, olhar para as dificuldades na investigação. Miguel Félix António, um pouco no seguimento do que dizia agora o Pedro Borges de Lemos, também a Direção-Geral da Política de Justiça diz que o combate ao crime de corrupção faz, sobretudo, através da previsão de comportamentos. Como é que se prevê estes comportamentos? Como é que se previne a corrupção? Bem, olha, em primeiro lugar eu acho que deve começar logo na escola. Já aqui o disse, outro dia quando abordámos este tema, penso que... É uma questão de educação cívica também. De educação cívica. E, portanto, desde a escola deve ser... Deveriam ser introduzidas estas matérias de sensibilização ao problema, de conceptualizar o que é que está em causa e explicar porque é que isto é um flagelo. E penso que hoje a escola não tem muito essa abordagem. E tem uns laivos disso na universidade, quando têm disciplinas relativamente à ética, mas penso que devia ser mais fundo e que... Porque a escola também serve para isso mesmo, mais do que para ensinar matérias, que também serve, mas para preparar os cidadãos. E, portanto, penso que isso seria uma metodologia que deveria ser seguida e que hoje não é seguida. Um pouco como a ideia que se todos pagarmos impostos, poderemos pagar todos um pouco menos. Exatamente. Quer dizer, e repare, e desde a escola, e depois também na família, evidentemente, mas penso que tem que ser, tem que começar na escola, que é criar esta ideia de que a corrupção, o branqueamento de capitais, a fraude fiscal, são tudo, são efetivamente crimes. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o crime é quando há sangue, digamos assim. Embora nestes crimes também possa, por efeito da prática destes crimes, haver sangue. Porque muitos destes crimes são conjugados, por exemplo, para financiar o terrorismo, e o terrorismo, como sabemos, faz bastante sangue. Portanto, penso que teria que ser aí explicar, quer dizer, dar esta ideia, o que é que é hoje a corrupção, e isto é verdadeiramente um crime, porque as pessoas não têm esta sensibilidade. Têm muita sensibilidade, como digo, é o roubo, não é? É o crime de sangue, é as pessoas que desentendem por causa de um terreno, etc., e que depois há problemas a seguir. Mas, quer dizer, isto não está ainda muito enraizado na sociedade, esta ideia de que é, efetivamente, uma prática que deve ser, e que está qualificada na nossa legislação como crime, mas não há esta ideia por parte das pessoas. E, portanto, eu penso que tinha que ser na escola, em primeiro lugar, na família, e de uma forma geral, naquilo que são as políticas públicas. E penso que, desse ponto de vista, este Conselho de Prevenção da Corrupção é um embrião, é um organismo recente, que funciona na órbita do Tribunal de Contas, mas é um embrião daquilo que pode ser isto que estamos a falar, porque, por exemplo, há muito pouco tempo, este Conselho desenvolveu um trabalho, um inquérito, que envolveu várias dezenas de organismos públicos, mas que empregam para aí 400 ou 500 mil funcionários, fez um inquérito, procurou exatamente explicar o que é que é esta corrupção, quais são os riscos com que as pessoas são confrontadas, sensibilizá-los para aquilo que deve ser o seu comportamento, introduzindo relatórios, a monitorização, e, portanto, penso que é com este tipo de medidas, nós não podemos crer que é possível, estes são seguramente da criminalidade mais antiga do mundo, e, portanto, nós não podemos crer, embora só agora comece a haver maior sensibilidade para ela, mas ela foi sempre praticada, sempre que há poder há essa, digamos, essa tentação que muita gente que tem poder de utilizar o poder em benefício próprio e para beneficiar outros beneficiantes a si mesmo. Portanto, com isso, quer dizer que há cargos mais suscetíveis de serem corrompíveis do que outros? Claro, e, aliás, por um lado, este trabalho do Conselho de Prevenção da Corrupção, por outro lado, a diretiva que saiu recentemente, a diretiva europeia, em que os Estados agora têm dois anos para transpor para a sua legislação, é uma diretiva sobre branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, que procura introduzir uma série de legislação e de mecanismos operacionais no sentido de a reduzir. Esse é o objetivo central, não é? De a reduzir. E essa diretiva, por exemplo, uma das coisas que já fez, e que, enfim, essa já é mais ou menos pública, porque essa não é na diretiva, é no regulamento, que é diretamente aprovado nos Estados-membros e já está em vigor, que é a necessidade das transferências superiores a mil euros serem objeto de registro. Quer dizer, qualquer pessoa que faça uma transferência para outrem, através de uma instituição bancária, em valor igual ou superior a mil euros, os bancos têm que saber qual é o ordenante, o beneficiário, etc. E, portanto, fica um registro disso tudo. Esta diretiva introduz um mecanismo de controlo e de registro também, por exemplo, dos beneficiários de todas as sociedades no espaço europeu, dos beneficiários das sociedades, de quem está a montante dessas sociedades. E penso que isso, de facto, são mecanismos que podem ajudar a que a corrupção e os crimes conexos, como falávamos aqui, tenham um combate sem tréguas. Agora, isto é uma luta que tem que ser permanente e que... Miguel, já vamos olhar para o lado da investigação e das dificuldades de investigação. João Atanasio, o próprio Guilherme de Oliveira Martins, para além de Presidente do Tribunal de Contas, Presidente também do Conselho de Prevenção para a Corrupção, disse recentemente em uma entrevista aqui ao Económico que o favor ainda é algo de influente em Portugal. Isto continuando a nossa conversa no plano da educação cívica, acha que ainda está um pouco enraizado na sociedade portuguesa que o chamado favor, cunha, favorecimento não é corrupção, é uma prática normal? Bem, eu já disse uma vez que acho que não via isso de um ponto de vista muito negativo. Vamos ver se eu... Não vê? Não, não vejo. E, portanto, não vou desdezer-me tão pouco tempo depois. E porquê? Eu vou tentar explicar-lhe, é assim, nós devemos, o que não é muito fácil, distinguir muito claramente aquilo que, na altura falámos dos empenhos, o Miguel até foi quem disse essa palavra, os empenhos e a simpatia tradicional do povo português, que é uma característica própria que nos dá vantagens competitivas a nível económico e a nível internacional, daquilo que efetivamente são práticas nocivas. Eu não estou a dizer que a cunha e o favorecimento são práticas boas, mas deve-se tentar perceber quando é que alguém retira vantagens, para mim o ponto que está aqui é se a pessoa que introduz essa outra pessoa ou que favorece essa outra pessoa retira vantagens, mesmo que não imediatas, mesmo que vantagens futuras, desse tipo de empenho, como chamámos na altura, ou se o faz apenas numa lógica de simpatia, de conhecimento, porque todos nós... Portanto, uma coisa é apresentar duas pessoas que podem estabelecer um negócio, desbloquear uma situação, outra coisa é tirar benefício disso. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, porque nós não podemos ir ao extremo de dizer que ninguém se empenha por ninguém, porque isso é descaracterizado totalmente da sociedade portuguesa. Mas isso não é corrupção. Exato. É isso que eu estou a tentar explicar. Nós devemos clarificar muito, muito bem a diferença entre o empenho que é lícito e aquilo que é a tentativa de retirar vantagens de alguém que favorece outrem. Por exemplo, os exemplos que eu julgo que são de dar são os seguintes. Se amanhã o Miguel ou o Pedro me ligarem a dizer, olha, precisava que você que está no sítio X me dissesse qual é a legislação que se aplica a uma coisa e você vai conseguir ter acesso a um documento e eu vou demorar muito mais tempo, eu vou-lhes dar esse documento sem esperar nada em troca e, obviamente, isso não é qualquer prática nociva ou ilícita. É uma prática de amizade entre as pessoas, de conhecimento e isso é positivo. Da mesma forma, se um amigo lhe ligar a pedir que lhe aconselhe um advogado, está listo numa determinada matéria... Exatamente. Eu vou fazê-lo sem esperar nada em troca. Já é totalmente diferente daquelas pessoas que esperam, no momento imediato ou em momento ulterior, a obtenção de qualquer vantagem em troca do favorecimento que prestaram à outra pessoa. Isso é que já começa a caminhar para uma prática que pode incluir-se na tipificação de um crime de corrupção. Como o Pedro dizia e bem, depois o Pedro acabou por não e, como a Marta disse, para sermos um pouco didáticos, estamos aqui num terreno que é muito técnico e algumas pessoas podem ter dificuldade a entender, há basicamente dois tipos de corrupção que vêm tipificados na lei. A corrupção ativa e a corrupção passiva, o Pedro disse. Uma coisa é eu estar no meu local e ter algum poder de decisão ou bastante poder de decisão e alguém me vir bater à porta e dizer, olha, eu precisava disto e eu, enfim, fechar os olhos, deixar passar, até auxiliar, mas não procurei ativamente a vantagem. Outra coisa é eu ir à procura dessa vantagem e dizer, eu estou neste cargo e portanto posso fazer, atribuir-te alguma vantagem e portanto eu estou ativamente à procura de conceder uma vantagem, obviamente, de obter uma vantagem, perdão, obviamente concedendo privilégios a outra pessoa. Eu acho que isto é fundamental e é fundamental distinguir aquilo que são práticas que são lícitas e que, no meu ponto de vista, estão tipificadas. O Miguel, há bocado, disse uma coisa, só mesmo para terminar, disse uma coisa que eu acho muito importante nós termos aqui, que é, ele falou da escola, mas eu acho que em períodos de crise económica, estes fenómenos, que é o que nós passámos, estes fenómenos vêm muito mais à luz do dia. As pessoas têm, normalmente, mais tendência a, até pelas dificuldades inerentes, a recorrer a este tipo de prática ilícita. E não é só a escola, mas também a imagem que nos deixam as figuras públicas, que infelizmente não têm sido a melhor nos últimos tempos, e o exemplo, porque quando o exemplo vem da classe política, ou quando o mau exemplo vem da classe política, normalmente os cidadãos em geral, desacreditam na democracia, nos partidos políticos, desacreditam naqueles que, teoricamente, tinham a missão de nos conduzir e que são vistos não como um exemplo, mas como um conjunto corrupto ou um mau exemplo. Pedro Borges, lemos no seguimento do que dizia o João Atanásio. De alguma forma, casos que saltaram para a opinião pública, sobretudo no ano passado, como a Operação Marquesa ou a Operação Labirinto, cria um pouco a ideia na opinião pública que, se uns conseguem, por que não também eu tentar tirar algum tipo de vantagem? Eu acho que, de facto, o exemplo é muito importante neste tipo de casos. Eu relembro aqui um caso que, de facto, foi o maior até hoje, que é o Montebranco, quer dizer, o caso Montebranco foi e continua a ser um caso que domina neste tipo de temas. E eu acho que, não é, por acaso, que ele salta para a ribalta, inclusivamente, catapultando nomes da vida política nacional de uma forma tão forte. E é evidente que isso transforma a opinião pública relativamente a situações desta natureza. Porque, além da corrupção ativa e passiva, também temos a pequena corrupção e a grande corrupção. Temos a pequena corrupção e a grande corrupção, mas aqui estamos fundamentalmente a falar da grande corrupção. E quando se fala na grande corrupção, fala-se, efetivamente, da lavagem de dinheiro, fala-se do tráfico de influências. É possível ter a percepção, em Portugal, qual é que tem maior prevalência? Eu penso que é difícil nós conseguirmos realmente apurar isso. Porque a grande salta muito mais depressa para a opinião pública, até porque estamos a falar de nomes sonantes, não só da banca como da política. Mas a pequena corrupção também existe, certamente. A pequena corrupção também existe, mas a grande corrupção é geralmente escolhida por aqueles que estão em cargos, digamos que, mais expostos publicamente e com maior poder. Isso não há duvida nenhuma, não é? E a partir desses cargos são mais corrompíveis ou permitem um acesso a práticas desta natureza? Eu penso que esses cargos potencialmente poderão ser mais corrompíveis. Mas há aqui, de facto, uma transformação grande que tem que se fazer na sociedade portuguesa ao nível da mentalidade. E há o nível da educação. Isso é fundamental. Nomeadamente, na elaboração de códigos de conduta. Eu acho que, cada vez mais, a elaboração de códigos de conduta poderá ajudar no sentido das pessoas a alterarem comportamentos. Mas a regulação já existe. Por exemplo, no caso de Montebranco, ou se quisermos relacionar aqui com o BEJ, a verdade é que havia regulação, mas isso não impediu que as práticas acontecessem ainda mesmo. Oh, Marta, mas ouça uma coisa. Neste momento, a Europa está a fazer um combate cerrado relativamente àquilo que é a grande corrupção. E o Miguel já referiu isso, dizendo aquilo que são as diretivas da Europa relativamente a este aspecto. Designadamente, criar o registro central de informações relativamente a beneficiários de sociedades e de fundações e também obrigar os bancos, ou pelo menos a conselhar os bancos, a darem informações relativamente a transações que consideram suspeitas de pessoas de risco. Geralmente, as pessoas politicamente expostas. Mas há um decisivo. Uma coisa é aconselhar os bancos, outra coisa é obrigar os bancos a reportar essa informação. Pois, mas nem sempre é muito fácil, de facto, sobretudo porque os bancos têm um código que têm que respeitar, obrigar os bancos nesse sentido. Aliás, como o Miguel dizia bem, quer dizer, é necessário pelo menos dois anos para que estas medidas se implementem de uma forma prática, não é? E tudo isto também depende muito da maneira como as instituições encaram estas situações. Mas ainda naquilo que eu dizia, na sequência daquilo que eu dizia, eu queria dizer que a Europa aqui quer que todos os agentes neste circuito tenham uma intervenção, designadamente, digamos que informando as instituições públicas e aquelas que designadamente têm a seu cargo em investigação criminal, de informações relevantes a este nível. Refirmo aos advogados, refirmo aos auditores, refirmo aos casinos, refirmo aos consultores financeiros, refirmo aos agentes mobiliários. Portanto, toda esta rede de pessoas têm a obrigação, têm a obrigação de efetivamente informar o Estado, quando realmente existe risco de perpetração deste tipo de crimes. Senhores, vamos agora fazer uma curta pausa na nossa conversa. Altura para um breve intervalo no Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já. Legenda Adriana Zanotto Tchau.